Me propuseram a falar alguma coisa sobre esse espaço aqui no auditório e sobre Fidencia Lérnia. No auditório eu venho, sempre quando tem alguma, no festival de inverno e outros eventos, principalmente os eventos aqui de Campos, eu venho aqui, né? Agora eu vou estender mais sobre Fidencia Lérnia, porque eu convivi com ela há muitos anos. E para começar então o nosso bate-papo, eu quero me apresentar. Olá, meu nome é Luiz Pereira Moisés, nasci em Campos Jordão. A minha mãe era cândida, ela veio de Portugal e o meu pai era aqui do sul de Minas. E eu participei do quarto, do primário aqui na Escola Domingos Jaguaribe, né? Até o quarto ano. Naquele tempo não tinha mais estudo, porque terminava o quarto ano e fim de papo. E aí então, como eu completei o quarto ano, o meu pai falou, olha, você tem que aprender uma profissão. Qual a profissão que você quer? Quando ele falou isso, eu falei, o quê? Eu não tinha a menor ideia. Então ele falou, olha, eu falei com o meu amigo José Félix, ele é empreiteiro, ele vai dar serviço para você, para você aprender o ofício de pintor de parides, né? Que bom, não falei nada. Amanhã, oito horas da manhã, você se apresenta ali na Madame Campos, né? Então, eu fui, né? E tinha um empreiteiro chamado-se o Pedro, o Pedro da Dona Ruth, a gente chamava. E ele pegou uma obra lá, de uma senhora de São Paulo, aí eu fui trabalhar lá. Aí chegando lá, me falaram, essa aqui chama-se Dona Felícia, Felícia Alegre, né? O marido dela foi o Isaí Lerner, ela era uma pessoa maravilhosa. E aí, então, eu lá em casa, eu já começava a fazer alguns desenhos, pintar alguma coisinha, né? E aí, naquele tempo, eu já tinha caminhado um pouco, e eu fiz um quadrinho, assim, ali da Capivari, pegando na igreja na parte do fundo, né? E eu achei que eu tinha feito um bom trabalho, né? Fiquei contente, né? Aí, então, eu fui caminhando na obra, aí um dia, ela estava ali no quintal, eu falei, a senhora Dona Felícia, eu podia falar com a senhora? Ela falou, como é que é seu nome? Meu nome é Luiz, né? Eu falei, o que você deseja? Ela falou, eu fiz esse quadrinho aqui, e gostaria que a senhora desse uma opinião, né? E ela falou, naquela hora, ela falou, entra um pouco comigo aqui, né? Aí, ela sentou-se e começou a conversar comigo. Ela falou tanta coisa, assim, naquele momento, né? Que ela falou, gostaria de conversar mais com você, né? Bom, aí passou o tempo, né? E aí, eu comecei a trabalhar por minha conta, né? Aí, na próxima reforma da casa, na próxima pintura, o senhor Pedro já tinha emposentado e eu e o senhor, eu peguei o serviço, né? E a gente continuou conversando, né? Aí, eu já tinha pintado bastante coisa, já, né? Eu chegava lá, naquele tempo, eu tinha uma lambreta, né? Quando eu passava ali na avenida, que vai para a Capivari, tinha poucas casas e eu via lá em cima, a casa dela, no lado direito, né? A Chaminé Fomegano, um pouco, que a Dona Felícia está aí. Chegava lá, pedia licença, ela já me levava lá para o terraço, né? Porque aí, o marido dela já havia morrido, né? Então, ela ficava aqui bastante tempo, ela trabalhava aqui, essas obras aí, eu via ela fazer, muitas delas, né? E, então, a gente sentava e conversava, né? E, ela pegou e me explicou o dia sobre o homem vetroviano, né? De uma maneira, daí a anatomia, né? Mas de uma maneira tão bacana que eu entendi tudo, sabe? Para mim, ela foi uma coisa maravilhosa. E, aí, então, nós continuamos, né? E ela era moderna, a gente vê que o trabalho dela é moderno e eu optei mais pelo clássico, né? O figurativo, né? Eu tive um bom mestre, o Camargo Freire, que me orientou bastante, né? E o grande mestre brasileiro, internacional, até, o Francisco Prohane, né? Que também me orientou bastante. E, aí, então, eu gostava, eu estudei bastante, consegui bons livros, né? Sobre os artistas famosos de antigamente, né? Aquela coleção, a arte, belas artes, né? E, aí, um dia, eu conversando com ela, a gente sempre ia tomar um chá à tarde, né? Porque, é lá, umas, como diz aí, o senhor de mim era umas quitandas lá. A gente ia comendo e tomamos chá. Aí, um dia, eu estava tomando chá com ela, aí eu perguntei para ela, mas eu era feliz. Por que arte moderna? A gente não entende, é tão difícil, né? Aí, ela pegou, tomou um golo, um golo de chá. E ela falou, Luiz, você me falou uma vez que a senhora, sua mãe, ela passava roupa com ferro de carvão, né? É, é verdade. E, hoje, ela ainda passa ferro com ferro de carvão? Não, ela tem ferro idétrico, né? Tem liquidificador. Então, isso daí é evolução, né? A arte é assim, a arte moderna é assim, ela deu um passo à frente, né? Aí, eu pensei, tomei um golo de chá, falei, é, um a zero para a senhora, né? Passou o tempo, né? Ela conseguiu que toda a obra dela, o governo aceitasse, que ficasse aqui nesse local, né? Pouco depois que fizeram essa maravilha aqui, que é o auditório. E aí, então, aquele tempo, aquele político que... Eu não me lembro agora, fugiu o nome dele, que construiu isso aqui tudo, né? Já que eu lembro dela. E ele, então, ela falou com ele, com o governador daquele tempo, acho que era Paulo Egílio Martins, né? E aí, então, ela colocou a ideia de fazer aqui um espaço com as obras dela todas. Eu acho que aí, então, ele agradou a ideia dela e fez essa maravilha aí que está agora para a eternidade. Mas aí, ela também fez um catálogo, um catálogo, né? E ela vendeu a casa, deixou todas essas obras aqui, né? E ela mudou-se para São Paulo, lá no Pacaembu, ela morava lá numa casa antiga, né? E ela ficou lá, né? E passou muito tempo, né? Ela estava na minha saudade, assim, né? Eu falei, caramba! E aí, um dia, eu tocou o telefone lá em casa, né? Luiz, adivinha quem estava lá com essa voz aí? Eu era feliz, né? Então, eu estou... Mas onde será que está? Está em São Paulo? Eu estou aqui em Campos do Jordão. Eu estou naquele hotel... Ali na rua da casa dela, na rua da Iliana, tem um hotel... Mudou tanto de nome que eu não lembro mais o nome agora. Eu estou nesse hotel aqui da minha rua antiga, né? E eu gostaria que você viesse aqui, que eu quero conversar com você, né? Aí, então, eu peguei o carro e imediatamente cheguei lá, né? Cheguei lá, me apresentei. Aí, eu me apresentei. O recepcionista me recebeu. E foi lá avisar nos aposentos dela. Daqui a pouco, ela voltou com uma publicação apertada no peito, né? E quando eu a vi, eu me emocionei. Ela levantou também, né? Nós abraçamos, né? Sentamos ao lado um do outro, assim, né? E aí, ela falou... Eu falei, é curioso, eu gosto de livros de arte, né? Eu falei, dona Filipe, que livro que é esse, né? Ela falou, olha, eu escrevi um catálogo da minha história, né? E aqui em Campos do Jordão, duas pessoas vão receber esse catálogo. Eu vim trazer especialmente pra você. Eu falei, puxa vida, essa senhora é minha cabula, né? Aí, ela pegou, tirou e pediu uma caneta lá pro recepcionista e fez uma dedicatória. E aí, comecei a olhar os trabalhos, né? Ela falou, aqui... Esse aqui ainda era figurativo, né? Tá vendo? Esse aqui é a escritura da minha mãe, né? Aí, fui mostrando e falei, mas por que significa esses buracos, essas coisas aqui? Ela me explicou tudo, né? E aí, quando terminou, aí chegou a hora da despedida, né? Ela se levantou, foi para o quarto, né? E eu, então, saí e ali na porta tinha uma rosa grande, assim, com a cor do cabelo dela. Ela é um... ela é europeia, né? O cabelo dela, assim, meio bege, meio pra... É uma rosa que não é branca, mas era um pouquinho assim. E aqui, quando eu li aquela rosa, eu comecei... Eu estava emocionado, eu comecei a pensar, né? De repente, de um vento, a rosa desmontou, despetalou, caiu no chão, né? Aí, eu vi aqui naquela tábua que tinha ali na seca, mas eu montei um pouco molhada, né? Mas acontece, né? Ele não estava chovendo, né? Aí, eu limpei o olho e fui embora, né? Até hoje, sempre que eu vou num lugar que tem uma daquela rosa, assim como a raposa se lembra do pequeno príncipe, quando vê um campo de trigo, né? Sempre que eu vejo uma rosa daquela cor, eu me lembro da Felícia. Só que aí, eu já não choro mais, né? Falou, Felícia, até um dia. Foi muito bom conhecer você, né? Eu não achoo que eu tô fazendo. O que é quem es energía? Eu não achoo que isso você sente aí, né? Eu não ach sadujo.